E aí? O que vocês fazem de divertido por aqui? Nada. Até agora. Nós estudamos. Bom, pelo visto, mais uma vez, o dever de corromper os meus colegas cabe a mim. A escola é um lugar que ensina só o que aborrece. Eu mesmo já fui expulso de diversas pra saber. Não querem que se torne fútil e inútil. Mas não entendo o estresse pra que estudar se pra viver não tem vestibular. É só dançar, entre na onda, não se esconda mais. O pensamento é tormento. Pra que sofrer se é tão simples pra dançar? Não entendo o estresse pra que estudar se pra viver não tem vestibular. Não entendo o estresse pra que estudar se pra viver não tem vestibular. Não entendo o estresse pra viver não tem vestibular. Não entendo o estresse pra viver não tem vestibular. E aí, qual é a banda mais virada da cidade? Com certeza, dança em nós! Perfeito! Vamos todos dançar no ar Até te arraiar Te libertar E fazer o seu ar Todo o lugar Tem tempo O saco vai vir É sua misericórdia Vai ser, é super incrível É solução Que me leve Minha vida é breve Pra não se enxugar Nada importa Enxaque, nada importa Tanto vai ser Ah, ah, ah Me melhor dançar